E a dica do dia é, busque o equilíbrio, dissolvendo as situações que te desafiam. Sejam muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Queridos, nós sabemos que nós estamos no meio de dramáticas mudanças internas em todas as frentes e, portanto, lembre-se, você tem o livre arbítrio e a escolha sobre como reage a qualquer coisa e a qualquer pessoa em um determinado momento. E você tem dois caminhos a seguir, sim, você tem. Em um deles você pode optar por se envolver nos dramas das outras pessoas, nos dramas do mundo e em qualquer outra coisa que esteja se apresentando agora no coletivo, em aparente caos e confusão. E você pode optar por se elevar acima dele e mergulhar profundamente e render-se totalmente ao divino e se permitir ressuscitar, transformando-o em um ser totalmente novo, elevando-se em um novo corpo e forma para uma nova era, a era dourada. A escolha é sua, então escolha o seu caminho, escolha a sua rota. Desafios chegam nas nossas vidas, mas à medida em que você vai deixando ir a energia densa, essa energia vai se dissipando. E se você acolher esse desafio com amorosidade e autorresponsabilidade, então você abre o caminho e bênçãos chegam e tomam o lugar através da luz. Então o desafio se torna leve e essa é uma das melhores práticas a se fazer, porque a mente ela quer estar sempre no controle e na maioria das vezes ela nos auto-sabota. E quando você entende que se você deixar de ser controlado pela sua mente e conectar com o seu coração, unindo e unificando a mente com o coração, você cria um campo magnético para a manifestação de bênçãos e essa é a parte mágica da experiência da vida nesse plano terrestre. Então a dica aqui é conecte-se com o seu coração, buscando o equilíbrio, dissolvendo as situações que te desafiam. E para ajudar você, eu vou deixar um link de uma meditação aqui na descrição do vídeo e no cartes desse vídeo, onde você vai experimentar e entrar em contato com o seu coração. E seria interessante se você pudesse fazer três vezes ao dia, seria muito bom. Mas se você não conseguir, uma vez já ajuda muito. Mas experimente fazer sempre que você sentir vontade de se conectar com o seu coração. Isso vai fazer uma diferença incrível. Então, depois você me diga aqui nos comentários como foi a sua experiência. E agora, gente, eu quero compartilhar com você que ontem nós fomos presenteados com a canalização da nossa querida Tânia Mendes. Ela é uma criadora de mudanças e é inscrita aqui no canal. E a sua mensagem diz o seguinte. Deus, meu Deus, ofereço este momento a Ti, para que sejam dissipados de minha vida a escuridão e que a luz se faça. Para que os ruídos que tive nesse primeiro dia da semana se dissipem e que a minha vida retorne à plenitude na obra eterna do amor. Ofereço com humildade meu saber que sou parte das mônadas, seres abençoados e que estão nesta e noutras vidas. Que meus corpos densos e sutis de luz vibram e precisam ser alimentados com muito amor para que seja abstraído o que não é necessário a minha existência e alimentado do seu amor. E luz, tudo o que faz vibrar meus corpos sutis. Ofereço meu silêncio em respeito a todos os sons que atuam no ato da harmonização. E faço com que as minhas palavras sempre dignifiquem a sublime missão de reconstruir. Deus, meu Deus, fortaleceu meus propósitos e minhas certezas para que eu continue a trilhar este caminho distribuindo amor, alegria e paz. Compartilhando os ensinamentos que recebo com o próximo e vivendo a cada novo dia o prazer de experienciar os cinco princípios do ser feliz. Só por hoje e enfim. Que eu possa aproveitar o momento e a chance de ser um, dentre os escolhidos, para saber que hoje é a porta de entrada para todos os novos tempos. Que assim se faça o amor, a luz e a paz. Está feito. Assim é e assim será. Namastê. Canalizado por Tânia Mendes. Este vídeo foi construído com muito, muito amor e compartilhado com vocês por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, então inscreva-se no canal. Clica no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Queridos, curtam esse vídeo, compartilhem, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E assim conseguimos compartilhar o nosso amor com toda a existência. E agora eu quero compartilhar com vocês uma novidade. A Conexão Gaia está aí de novo disponível para você. E se você quiser mais informações, é só acessar conexaongaia.com.br ou entrar em contato através do WhatsApp que consta na descrição do vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário e a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão pelo seu apoio, gratidão por acompanhar, gratidão por estar aqui conosco conectados com os nossos corações. Vocês são muito, muito importantes para todos nós. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia, para os seus amados e para o seu coração. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Namastê. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.